Desta vez não vai ter neve Como em Petrogrado aquele dia O céu vai estar limpo e o sol brilhando Você dormindo e eu sonhando Nem casacos, nem goçacos Como em Petrogrado aquele dia Apenas você no ar eu vou nascer Eu dormindo e você sonhando Não vai mais ter multidões gritando Como em Petrogrado aquele dia Silêncio em nós dois Formulhos azuis Eu e você dormindo e sonhando Nunca mais vai ter um dia Como em Petrogrado aquele dia Nada como um dia indo atrás de outro Eu e você dormindo Você e eu sonhando E dormindo Você e eu sonhando E dormindo Você e eu E dormindo